A partir de agora, o outro lado da moeda, com o economista Deolindo Aguiar. A torcida do contra não para, sempre colocando o olho grande em qualquer iniciativa do governo Lula que possa ser revestida em ganho para a população e, por conseguinte, em popularidade. Uma visão, mesmo respeitando as ideologias e maneiras diferentes de agir, de uma miopia sem tamanho. É ou não é? Muitas versões estão na praça sobre o pífio desempenho do Partido dos Trabalhadores nesta última eleição. Para os analistas de plantão, fica a necessidade de explicar por que esse fracasso de votação do PT. A economia está crescendo, mesmo às custas de fabulosos gastos públicos. A taxa de desemprego em valor historicamente baixa. A renda média da população é estável. Enfim, bons números. Na sua origem, o Partido dos Trabalhadores criticava o coronelismo, principalmente no Nordeste. Hoje, quem está usando a região como reduto para garantir eleitores é o PT. Um dado muito relevante neste cenário é a boa popularidade do presidente Lula. Ele está conseguindo, apesar de críticas para todo lado, alcançar indicadores positivos da economia, como citados anteriormente. Isso se reveste em aprovação de seu governo, mas não em votos para o PT. Lula, sem dúvidas, é maior que o PT. Será se Freud explica? Vale a pena refletir.